Todos os dias, em horários alternados, o professor Paulo caminha pela pista de Cooper da Avenida João Pinheiro. Para o professor, de um tempo para cá, a pista está cheia de ondulações e precisa de reparos com urgência. É uma pista irregular, cheia de buracos. Então, eu acho que seria extremamente importante essa reforma dessa pista, independentemente de ser do lado direito ou do lado esquerdo, para as pessoas poderem ter mais segurança e tranquilidade para se movimentar aqui. De acordo com esse fisioterapeuta, todas e quaisquer atividades são importantes na promoção de saúde e na prevenção de doenças. Mas as condições do ambiente para a prática esportiva têm que ser favoráveis. E as ondulações na pista de Cooper provenientes das raízes das árvores podem comprometer a postura dos usuários da via. Ela está muito irregular porque as árvores crescem, a raiz da árvore cresce e ela acaba deformando esse piso. E isso aumenta os obstáculos que tem para os corredores e para as pessoas que estão caminhando e aumenta o índice de lesão deles, principalmente em torces. Pensando no bem-estar das pessoas que fazem caminhada pela pista de Cooper, andam de bicicleta na ciclovia ou transitam de carro pela via, a prefeitura elaborou um projeto de melhorias para a Avenida João Pinheiro. Na João Pinheiro, especificamente, nós também reduziríamos um pouco a calçada para ganhar no espaço de pista de rolamento e para ganhar também um estacionamento mais seguro do que nós temos hoje. Além disso, nós teremos a ciclovia que já existe, a área de caminhada que já existe e uma pista exclusiva para charretes. O projeto, desenvolvido pela equipe da Secretaria de Planejamento, visa contemplar o eixo leste-oeste, iniciando próximo ao shopping Poços de Caldas, aqui na Zona Oeste, e finalizando próximo ao DR, na Zona Leste. O projeto já foi encaminhado ao governo federal. Se vier financiamento, nós podemos fazer rapidamente. Se não, nós vamos ter que ir fazendo trecho a trecho até que a gente complete a Avenida, porque ele é essencial para o bom funcionamento da Avenida. O projeto ainda não saiu do papel, mas a iniciativa já é comemorada pelos usuários da Avenida João Pinheiro. Eu acho bom, porque a ciclovia dessa que fizeram aqui é muito ruim para eles. Eu acredito que seja bom para a cidade. A gente se sente um pouco inseguro em relação à passagem dos carros. Eu acho que vai ser bom.